Teresina completa hoje 170 anos de fundação e como em todo aniversário que se preze, teve bolo e parabéns no bairro Porto Velho, mas também teve protestos. Dona Maria, de 73 anos de idade, chegou cedo junto com a filha para garantir um pedaço do tradicional bolo oferecido no aniversário de Teresina. Acho muito bom todos os anos, eu vim e chegou em uma leg, pulando para comer o bolo. Mas a Praça do Porto Velho neste ano estava diferente, com grades de proteção e segurança reforçada. Isso ocorreu por causa de mais uma manifestação dos professores de Teresina, que estão em greve. Ovos foram atirados em direção ao prefeito e aos secretários, mas não chegaram a atingir ninguém. Mesmo com os protestos, a programação continuou, com a fala do prefeito doutor Pessoa e corte do bolo. É uma alegria enorme, como eu já disse, um cidadão como eu, com a idade que tem, comandar com a graça de Deus, com minha garra, com minhas atitudes, a capital do estado do Piauí. Mas o bolo que foi distribuído à população que veio à Praça do Porto Velho, foi cortado em 5 mil pedaços, colocados em caixas como essa daqui. Em meio às comemorações do aniversário de Teresina e manifestações, o bolo foi finalmente degustado. Um momento muito aguardado pela população.